Vem me dar o sentido pra viver E cantar a noite, eu quero ser feliz também Navegar nas abas do seu ar Desejar para tudo o que tem Vem prazer, flores brancas, paz e franjas Eu quero ser feliz também Navegar nas abas do seu ar Alô galera do Conde City Desejar para tudo o que tem Vem prazer, flores brancas, paz e franjas Energia positiva, reggae music Mais sucesso do Radio Reggae É do seu momento Mais um pra gente carregar de energia positiva Essa noite de segunda-feira aqui Mais um vídeo Desejar para tudo o que tem